Lindo, bem-vinda Estrelas juntas nos convidam no rolete Estão de cidade das flores É uma flor de todas as cores Trazer comigo o lodo de cima E a praia dos amores É meu só se amar 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 Ei, boa noite a todos Boa noite Flambor Eu sou o Lesão E essa é a Criolash Vou fazer um som aqui pra vocês Chega mais um, dois, ei Busquei o ar Tô bom de respirar Canaliza a energia Eu penso além do seu olhar Se preocupar Seria no mar Valoriza o seu sorriso Sua essência faz te amar Nos seus olhares Nos seus detalhes A natureza então encontra o que quer Toda a pureza e mais A perfeição que faz O dia fica mais bonito Da beleza que tu é Cidade das flores A morena foda De todas as cores Te trazer comigo Eu vou de cima E a praia dos amores É meu só se amar É meu só se amar É meu só se amar É minha cabeça que não para de pensar Mas o sentido do meu som foi encontrar É minha mente sempre forte pra criar Sou criado que é aqui no meu lugar Eu vou te levar Vá e é meu só se amar É minha mente sempre forte pra criar Cidade das flores É meu só se amar É meu só se amar Tudo na vida tem um lado bom né mano Até mesmo aquelas paradas que acontecem na nossa vida Que a gente acha que pode não Não ser pro nosso bem Tudo é como tem que ser Dia sinistro Sai dessa brisa Natureza faz chover Sua beleza Contamina Sai da rotina Não desanima Jogue fora Sou herança Vai pra chuva Que dizer que eu tô aqui em frente ao mar Tanta coisa pra pensar Organizo pra crescer Boto a cabeça num lugar Um incentivo pro irmão Uma viola Faço som O que não falta é inspiração Tem muita coisa pra fazer Tempo não para de chover Você não curte a brisa Se o dia é feio pra você Beleza pode ver Tá nos olhos entendendo Mas a preguiça é de pensar Volta a vontade pra fazer E mesmo assim eu vou pro mar Só na esperança de te ver Mas na preguiça é de pensar Volta a vontade pra fazer E mesmo assim eu vou pro mar Só na esperança de te ver Yeah, 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 yeah Desprendido do passado Escrevendo meu futuro Focado no presente Onde me sinto mais seguro Equilibrado e com tempo pra alma Sendo a esperança que deseja transbordar E em cada passo sou eu quem faço Evolvido a minha treira Eu finto a linha além do espaço Se não tá fácil Feito de aço Valorize seu sorriso Analise o outro lado Você não curte a brisa Se o dia é feio pra você Beleza pode crer Tá nos olhos de quem vê Mas a preguiça é de pensar Volta a vontade pra fazer E mesmo assim eu vou pro mar Só na esperança de te ver Mas a preguiça é de pensar Volta a vontade pra fazer E mesmo assim eu vou pro mar Só na esperança de te ver Tudo é como tem que ser Tudo tem um lado bom Até mesmo o pé na bunda te faz andar pra frente, moleque Valoriza! Tem muita coisa pra fazer Tempo não para de chover Você não curte a brisa Se o dia é feio pra você A beleza pode crer Tá nos olhos de quem vê Relaxa! Tu me deseje sorte Seja meu braço forte Tudo aquilo que eu lutar Momento de união Guerreiros buscarão Passe equilíbrio pra cena Se renovar Muito louca essa vida Difícil de explicar A beleza de Catarina Eu vou de boa nessa rima No instinto de brilhar Nascer outra obra Então relaxa Missão no dia a dia No sinal de fumaça O sábio vive a vida Sabe amar Escrever nosso futuro É inventar Um mundo pra mudar Depois eu relaxar Missão no dia a dia No sinal de fumaça O sábio vive a vida Sabe amar Escrever nosso futuro É inventar Um mundo pra mudar Depois eu relaxar 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 Minas de um indefinido, Mr. B, rebelo, lesão Criativo, positivo, vou nascer de amanhã Nada mais me interessa, eu quero fazer presa, eu quero fazer festa Viver de meio e quer, sem medo plantar uns pés Fugir da realidade que todo sistema quer E aí meu bem, qual é? Postura de óleo brega Então me deseje sorte, seja um abraço forte Daquilo que eu lutar, momento de união Guerreiros buscarão paz, equilíbrio pra acenar, se renovar Muito ou pouco essa vida, difícil de explicar, apesar de Catarina Eu vou de boa, nossa rima, no instinto de brilhar Nasci outra obra, então relaxa Missão no dia a dia, no sinal de fumaça Um sábio livre, a vida sabe amar Escrever nosso futuro é inventar O mundo pra mudar, depois vou relaxar Missão no dia a dia, no sinal de fumaça Sabe ver, a vida sabe amar Escrever nosso futuro é inventar O mundo pra mudar, depois vou relaxar 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 Ah, o mundo pra mudar, depois vou relaxar Ah, o mundo pra mudar, depois vou relaxar Ah, o mundo pra mudar, depois vou relaxar O mundo quer mudar depois do relaxado Indicado a todas elas Na madruga eu tô no carro, no vidro embaçado Esqueiro na cindê, ela tem fogo emprestado Instinto de mulher, mostra qual é que é O povo não queria, no sorriso lés ao lés Chega indiferente, é consenso, tô no carro Me dá uma esbola no cigarro E aquele doce que você me traz Tenha certeza que teu bem me faz Entra não somente na promessa do seu quarto Mais uma bola no cigarro E aquele doce que você me traz Sou eu, a brisa nem vai me permitir Tua pele acende e superfície Não vou me controlar Trinta-feira Feira eSI Éssia Segue A lua que tá lá, admiroso dia de quem sabe aproveitar Pra mar, sem hora nem lugar, então vou estar contigo, só preciso degustar Isso é que pá, o gosto é de brisar, então me chamo Dom L e te convido pra chapar Pra se enfritar, a vida equilibrar, um louco consciente, eu tenho um mundo pra mudar Chega diferente, apresenta o seu natal, e damos bola no cigarro Cada doce que você me traz, tenha certeza que teu bem me faz Entro na sua mente, na conversa do seu mar Mais uma bola no cigarro, daquele doce que você me traz Sou eu, a brisa vem, vai me permitir Tua pele acender, sem ter esquecido Não vou me controlar, não resisti, não sei Te quero, te quero, não, não, não E a fumaça no ar Tchatch girl, tchatch girl Não, não Essa aí geral pode cantar junto, hein Tiagão pode cantar ali no suit também A galera em casa, é mesmo assim, ó Não, não Tchatch girl, tchatch girl Não, não, não E a fumaça no ar Tá todo o planeta Em todos os seres Em todos os lugares Que a vontade de paz seja reestabelecida na terra Que o respeito seja para com todos Com toda criação Eu só desejo ser livre Relatos de um coração valente Já não podem tirar nossa vida Muito menos com sua liberdade Me lesão Eu acordo consciente Espando a mente, olha o sol Espando minha mente na clareza de um farol Nem tudo é verdade Pois a realidade é o que faz sentido pra você, irmão Eu rejeito essa falta de tempo Pois conhecimento me ocupa demais Desapego, não tem outro jeito Assuma seus erros Encontra sua paz Que me faça viver mais feliz Livre Que me faça viver mais feliz Livre Que me faça viver mais feliz Vou sorrir, vou cantar Nada vai me calar Nada vai me fazer desistir Desistir, transformar esse mundo O lugar que me faça viver mais feliz Nós mesmos atuando para o equilíbrio da humanidade Recebendo de exemplo Inspirando novos adeptos desse novo estilo de vida Revelado a partir dessa nova era Livre de medos Receios Antigos conceitos E qualquer sentimento que possa frear nossa evolução Eu e você, livre Quem tem tempo Tem tempo Tem tempo Pois conhecimento me ocupa demais Desapego, não tem outro jeito Assuma seus erros Encontra sua paz Livre Livre Eu sorri, vou cantar Nada vai me calar Nada vai me fazer desistir Desistir, transformar esse mundo, lugar que me faça viver mais feliz Livre, que me faça viver mais feliz Livre, que me faça viver mais feliz No sorrir vou cantar, não vai me calar, não vai me fazer desistir Desistir, transformar esse mundo, lugar que me faça viver mais feliz Livre, eu só desejo ser livre Livre, eu só desejo ser livre Vou sorrir, vou cantar, não vai me calar Não vai me calar, não vai me calar, não vai me calar Não vai me calar, não vai me calar, não vai me calar Não vai me calar, não vai me calar Não vai me calar, não vai me calar Não vai me calar, não vai me calar, não vai me calar Não vai me calar, não vai me calar, não vai me calar Não vai me calar, não vai me calar, não vai me calar Não vai me calar, não vai me calar, não vai me calar O que é isso? 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 Aquele momento O que os neguí emita O que é issomam A sua vítima O que é isso? Mas vibra O que é isso? Os neguí no teatro O que é isso? Se gostei na atleta O que é isso? O que é isso? Sem ficar E quantos dias pra você voltar? 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 Eu só queria ouvir você ficar Uma guitarra, Angela Vargas Eu só queria ouvir você ficar Eu só queria ouvir você ficar Eu dou na vida pra você voltar É nóis mano, muito obrigado a todos os presentes Muito obrigado a toda a galera aí No Facebook, meus irmãos, meus amigos Minha família Lesan, galera que quiser conhecer mais o nosso trabalho TV Lesan, tá lá no Instagram Também tá lá na fanpage Só chegar junto galera Muito obrigado Flambo Produções Muito obrigado 92FM Muito obrigado a todas as pessoas que estiveram hoje aí com a gente Em breve estaremos de volta Dia 8 lá no PG, em Itajaí Ah, e agora sexta-feira também vou tá lá no Morro da Pedreira Em Daial Clima agitado, não tem mais tempo O relógio da parede apressou o andamento O julgamento já 100% Cada um pagando por seu movimento Vejo que a nova era veio na moral Fazendo sacrifício, paraíso astral Também nem tão bonito Mas nem tão letal Passei por tudo isso Agora tô na paz Mãe, melhora só Examplifico seu sorriso Dividindo nos lençóis Nós dois E a sua voz Me trazendo um sentimento tão bonito E tudo o que foi dito Existe pra aprender Antes da calmaria Bem capaz de chover Passar por tudo isso Junto com você E a luta lá do início Só me fez Eu vou focado no meu som Obrigado por meu dom Instinto que não para de brilhar Eu vou buscar a revolução Sagrada é minha missão Sou o guerreiro que veio pra transformar Voltado no meu som Cuidado por meu dom Instinto que não para de brilhar Eu vou buscar a revolução Sagrada é minha missão Sou o guerreiro que veio pra transformar Na fé que brisa 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 Difícil é se desistir do que mais se ama Meu irmão O guerreiro voltou O campeão Então deixa o som Me guiar Brisa me levar Vou buscar Consciência Persistência No sonho que vai Me entregar a paz Sempre na resistência Me ensina bem Eu vou focado no meu som Cuidado por meu dom Instinto que não para de brilhar Eu vou buscar a revolução Sagrada é minha missão Sou o guerreiro que veio pra transformar Voltado no meu som Cuidado por meu dom Instinto que não para de brilhar Eu vou buscar a revolução Sagrada é minha missão Sou o guerreiro que veio pra transformar Na fé que brisa Na fé que brisa Na fé que brisa Mais uma vez Eu vou focado no meu som Cuidado por meu dom Instinto que não para de brilhar Eu vou buscar a revolução Sagrada é minha missão Sou o guerreiro que veio pra transformar Focado no meu som Cuidado por meu dom Instinto que não para de brilhar Eu vou buscar a revolução Sagrada é minha missão Sou o guerreiro que veio pra transformar Na fé que brisa Na fé que brisa Na fé que brisa Na fé que brisa Valeu, por favor! Renanjo que voa! Valeu, Metilo Rosa Valeu, Mahalabod Valeu, Santa Costa Blue House Produções Vitor Rebello NNP é nóis Valeu!